Fala aí galera, beleza? Mais vindo aqui no MAPEIA Bom, tô com um caminhãozinho novo, hein, mano Comprei esse volvão aí, ó Top, hein Vamos trabalhar por conta própria, né, cara Tamo com esse reboque brasileiro aí Bem legal, hein Olha aí o interior do volvão Olha que legal, cara Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada ali Olha o volvão top, hein, pessoal Vambora Fazer uma viajão, hein, pessoal Mil e cem quilômetros, cara Como vai ser um viajão Talvez eu vou dividir em dois, tá? Então Dá um aviso logo aqui no começo, né Se o vídeo terminar do nada Aguarde o próximo episódio Que vai ter continuação, beleza? Ok, mano, vai ser uma viagem longuíssima, cara Mil e cem quilômetros Tamo saindo aqui de Bom Jesus De Itabou alguma coisa É Bom, tamo com essa carga de troncos aí Vinte e duas toneladas, mano Tá mó pesado, cara Tamo indo pra São Carlos Pelo menos vão ganhar bem com esse frete Ó, sessenta mil Pra rodar mil e cem quilômetros Vambora De vovão, hein Não tem GPS Tem um computadorzinho de bordo No No notebook ali, ó Deixar o de combustível ali Beleza Ó, tá o GPS aí Caminhãozinho não tem É bem top, mas Infelizmente não tem, né, pessoal? Bem bacana, cara Ficar de olho também no combustível, né? Com certeza A gente vai parar pra dormir nessa viagem Pra abastecer Obviamente, né, mano? Viajão A buzininha Ô, filho da puta Porra Cês viram o cara otário, mano? A preferência minha O cara avançou E mesmo eu buzinando Bom, já já anoitece aí, né, cara? Vamo pegar um trechinho noturno Até eu achar um local bacana Pra dormir aí Bom, pessoal E vamo nessa Vamo pra São Carlos aí Um viajão Ó o camaro, mano Camarão amarelo aí Meu ultrapassou É local proibido, hein, véi A maioria do trecho aqui Vai ser por caminhos inéditos Inclusive a cidade A gente não descobriu ainda Beleza? Vambora Curtir a viagem aí Prepara a pipoca, mano O que é a cabeça? Chefe de Bom, deixa eu tirar a música, né, mano Pra gente escutar o barulho do motor mesmo, cara Se insistir viajando Porque o barulhinho tá top Passando aqui pro Itaúva Cidadezinha nova Ah, rodoviária aí, ó A oficina do Bacertos Boa, mais uma cidadezinha descoberta Vamos descobrir várias aí Olha o camarão que tava com pressa aí, ó Viva a assigned heute E aí E aí Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos pegar a BR-101 agora, né cara? É um aeroporto aí. Da hora. Cuidado. Passagem de nível. Ah não mano, lá vem o trem cara Bora trem, só pra atrapalhar minha viagem né cara, putz Bora cancela, pode abrir já mano Nossa Vambora pessoal, temos muito chão pela frente ainda hein Olha o trânsito, olha um vulvinho igual o meu aí ó, branco Estamos transportando essa madeira a carga pesada hein BR-101, ponte sobre o rio Piraíba do Sul Bom, tenta rodar o máximo possível aí antes de ficar completamente escuro né cara Se eu chegar nos 800km, faltando de distância Antes de escurecer tá bom hein Já é uma andada boa cara Eu vou tentar, vai ser a meta hein hein pessoal Antes de ficar completamente escuro Faltam 700 ou 800km pra viagem já tá bom hein Faltam 1.007 ainda Festa na cidade, cuidado com o pedestre, como é que ótimo Bom, essa cidade aqui a gente já conhece né Ó a BF passando aí Campo dos Goitacazes Puts Putz velho, tá mó trânsito aqui cara Só pra atrasar né velho, vem a gente passando esse desvio Ei Maltinha, fica aí hein Parece uma aranha velho É, essa cidade aqui a gente já conhece Tamo só de passagem Tá rolando um circo aí na cidade velho E eu acho que eu não vou conseguir fazer a meta hein Dos 800km Antes de escurecer Ó já era mano Esse desvio me atrasou tudo cara E esses cones aqui velho E esses cones aqui velho E esses cones aqui velho Ó desce pra seis Ainda faltam mil e poucos quilômetros cara Mas vou tentar aí pessoal Vamo nessa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegando serra, mano. Subindo serra. Mão pesadão, tomo com quanto mesmo? 22 toneladas aí de troncos. O caminhão tem uns 300 ou 400 cavalos. Tá pesado. Olha aí. Dá alta carga, hein, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o buzul passando, mano. Lá vem o Volkswagen, ó. Guixando o ônibus. Mais um buzul, tá foda, hein. Ó, logo, mano. Cadê a traseira do ônibus, cara? Tchau, tchau. Devagar e sempre. Pelo menos daqui a pouco a gente vai descer, né, cara? Aí a gente tira o atraso já. Pelo menos daqui a pouco a gente vai descer. Pelo menos daqui a pouco a gente vai descer. Tem verrug passar-o ago? Mão pesadão, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim, maluco, tchau. E assim, turbos. Tchau, tchau, tchau. nouveau drunk... Pô mano, os caras fizeram a gente perder o embalo em Vamos ultrapassar a galera ai Ainda não da pra dormir, ta tranquilo, ainda ta claro Beleza, não da mais pra passar o caminho do lixo Itaboraí e Macaelle Ó, estamos quase cumprindo o nosso objetivo ai Antes de escurecer completamente, chegar aos 800km pelo menos, faltam 20km Ta de boa, batemos o objetivo ai Ai ai, vamos pegar mais uma serra mano Nossa, que fodeu Rodovia Governador Mario Covas, era isso? Mar é alguma coisa Ó Tem uma área de descanso aqui em cima Porém vou seguir viagem ainda que ta claro Tem um pedágio Que ótimo Bó, vai Tido 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 Tchau, tchau. Vamos ver quanto é que está o pedágio aqui, né, cara? A rodovia está boa, pelo menos. R$46,00, velho. R$46,00, velho. R$46,00, velho. R$46,00, velho. R$46,00, velho. Ó, conseguimos, cara. Ainda está claro, ó. Oito e meia da noite, mas está de boas, ó. Está mó claro ainda. Se duvidar, dá para a gente chegar nos 700km. Bom... bom, bom, bom nes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, a estrada está movimentada aqui. Ainda mais à noite. Estou meio perdido agora, cara. Para vir para cá, ok. Olha que bonito o guincho aí na frente, ó. Cheio de luzes. Bom, pessoal. No próximo posto aí, ou qualquer lugar de descanso na estrada aí, a gente para para fazer nosso descanso, né, cara? Seguimos aqui na BR-101, nove horas da noite. Vamos lá. Oh, mano. Só tem lerda aqui, ó. Passando super comboio. E o ônibus velhão da flecha azul aí na frente. Bom, vamos lá. Saindo da 101. Bom, já tem um posto de combustível ali, mano. Vamos parar para dormir ali mesmo, cara. Vamos descansar aí. Já rodamos bem por hoje. Ó, o SEDEX está apressado, mano. Ficou trouxa. Bom, pessoal, falando de SEDEX, eu já levei carga aí para o SEDEX, para os Correios. Quem não assistiu, procurei na playlist ou digita lá na parte de busca de vídeo no canal, né? SEDEX, Correios, foi lá no Mapéu Dourado. Bom, vamos parando aqui. Aproveitar, vamos abastecer, né, mano? Vamos completar aí. Já que vamos parar de qualquer jeito, né? A gente já aproveita aí. Tank cheio, vamos descansar. Ford e carro transportando cerveja aí, ó. Também parou para dormir. Ó, o Samu. Chame o Samu. Ó, o Samu.